O que é? Quem é você? Eu sou o Grimace Shank Oi crianças, cadê o papai de vocês, hein? Eu não tenho pai, nosso papai foi embora pra São Paulo Pra São Paulo? O que ele foi fazer naquele lugar cinza e com poluição, hein? Explica, maninha Diz ele que foi comprar um negócio, que eu não posso falar o nome E depois ele nunca mais voltou Olha só, eu sou o Grimace Shank e eu vim diretamente do McDonald's Vocês gostam de McDonald's? Será que devemos confiar num estranho? Ah, não sei Ele parece ser confiável, mas quer saber? É tão legal não ter papai e mamãe, eu não quero Eu não quero também, muito obrigado, viu? Pera aí, olha só Se vocês forem os meus filhos, eu vou dar um carro pra vocês, olha só Eu quero, eu também quero Eu quero esse carro Esse carro é incrível É um carro muito rápido É uma Ferrari Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Volta Grimace, Grimace Shank Tô aqui, criançada Tô aqui Aonde? Você tá vendo ele? Vamos procurar quem tá assistindo? Cadê ele? Os seus imbecils Ah, eu achei que eu achei Eu tô aqui onde vocês estavam, vocês correram, né? Aqui, ó Ah, claro, a gente foi atrás de você, Grim Ali, 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 ó Tô aqui, criançada Vamos para o McDonald's, então Olha só Eu me mudei, né? Lá na minha cidade tinha McDonald's Aqui só tem samba E mais saudável Mas com Grimace Shank Eu adoro brincar e tomar o milk, 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 xixi Também Ah, que divertido E eu adoro Yes Vamos Vamos com ele no McDonald's Toma Olha o carro da funerária Vamos, vamos, vamos Yes Esse carro é o carro do caça-fantasmas Eu tenho medo desse carro Ai, eu não caibo, eu não caibo Eu vou pegar o... Eu sequestrei a sua irmã, seu imbecil Socorro Bota aqui Ai, meu Deus, eu vou ter que ir atrás dele Eu vou levar você, garota Você vai provar o sabor do milkshake do Grimace Não vou, não Eu vou fechar minha boca e não vou experimentar E eu vou abrir a sua boca com uma chave de fenda Não Volta aqui Saiu da frente Ah Seu irmão não vai conseguir te pegar nunca Ele não... Ele não sabe onde é meu esconderijo secreto Ele tem que sair da frente Eu tenho três pra soltar na sua cara Droga É melhor eu... Pesa, maninha Sobe aqui, maninha Sobe aqui que ele vai perseguir a gente Vamos, vamos, vamos desistir desse carro Desce do carro que eu vou pegar aquelas crianças malditas Não, meu Deus Eu vou espatifar a cabeça de vocês pra transformar em milkshake Não, 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 não É falsinho Nós estamos com o xixi xixi Ai Ai Toma Perderam, otários Não, fomos capturados Perdemos, perdemos Segura a onda aí, brother Nos rendemos Estamos desacordados Pronto Agora que vocês caíram no chão pra ajudar o meu amigo Bebê Aranha Eu vou prender vocês, Majal Bom dia e companhia Criançada Eu prendi todas as crianças aranha Dentro da jaula do Grimace Shake E o desafio de hoje é o seguinte, pessoal Peraí, deixa eu sair aqui Pronto O desafio de hoje é você beber o meu milkshake Grimace É o melhor milkshake da cidade E eu tenho certeza que você vai morrer Vai ficar bem Não, não, não O que acontece se não tomarmos, hein, seu Grimace Shake? Se vocês não tomarem o milkshake... Corre Você vai ter que ir sofrendo as consequências da jaula do desafio Ah, Grimace Tá bom Eu acho que eu não sei que a gente deve beber, maninha Eu acho que sim Bebam, bebam É gostoso, nutritivo e delicioso Eu vi vídeo no TikTok que esse milkshake acaba com o cérebro das pessoas É mentira Tem gente importando dos Estados Unidos o meu Grimace Shake Porque lá nos Estados Unidos é legalizado Só aqui no Brasil que eles proibiram Mas o Grimace Shake é completamente natural Feito de plantas cítricas O que você acha? Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Então... Ligado! Vamos também! Vou levar vocês pra fábrica de Grimace Pra onde? Fábrica de Grimace Ah, vamos Esses são os galões gigantes de Grimace Shake Dentro deles tem toneladas e toneladas de milkshakes pra humanidade inteira Beber! Beber! Ah, peraí! Ele parece meio uma cabra Eu acho que esse Grimace vai deixar as pessoas lesadas Será? Droga! O meu sovaco tá ardendo e eu só consigo ficar assim Me dá um abraço Não! Não! Ah, me dá um abraço! Me dá um abraço! Que boninha! Olha, entrem aqui no buraco No buraco Grimace Eu sou remono O que? Eu sou remono Cadê o canudo pra gente tomar o Grimace? Aham Segura Aqui, ó Tá aqui, ó Cadê? Dois Grimace Que delícia Esse dia, rapaz Acordei oito da noite Você tá maluco, irmão? A pique que eu vou usar hoje Vai ser essa mesmo Vou dormir com a roupa do couro Você tava... Escolta um gamer Falou que o Grimace Shake não é bom Ah, você vai acreditar nesse infeliz? Agora, olha só Aqui nós temos dois Grimace Shake Shake! Olha só Pra vocês, ó É verdinho Tá com uma cara boa Esse é verde porque eu tive que pintar a garrafa Porque o roxo não tava vendendo mais Porque a galera já... Tá mal falado, sabe? Entendi Então deixa eu fazer aqui, ó Bebe Pode experimentar você, maninho Bebe primeiro Bebe Bebe Isso Tá bebendo logo Ih, tá ficando retardado Tá ficando diferente I am the black man Eu virei um moito Quer fazer mesmo Do meu maninho? Eu transformei ele No Bebearanha.exe E aí, maninha Eu vou acabar com você Esse foi só o meu primeiro passo Para dominar o mundo Nos próximos vídeos Eu vou detonar geral E transformar geral em Grimace Valeu Escorpionários Cê é doido, doido, guys